Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast, o seu talk show diário do mundo corporativo. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco de inovação e criatividade. E esse ano completa-se 100 anos desse que foi um dos maiores eventos culturais da história do Brasil. Um capítulo da nossa história que tem muito a nos ensinar. A começar pelos principais artistas desse evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Nesse episódio do InsiderCast, a gente vai entender como esse seleto grupo de ícones da arte brasileira da Semana de 22 pode nos ensinar sobre inovação, sucesso e humanização do mundo corporativo. A gente vai trazer esse viés único, diferente, que vai trazer história, pesquisa, arte, cultura, mundo corporativo e um pouco de tudo mais aqui no InsiderCast de hoje, que conta com a participação da Viviane Guimarães, pesquisadora e estrategista de inovação. Ela também é economista e mentora nos processos de aceleração de startups. Vivi, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Aê, prazer. Que alegria estar aqui com os Insiders. Muito bacana estar aqui com vocês. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E para começar, sim, né? Eu, curiosa, amor, eu que adoro uma arte, uma cultura, algo do gênero, assim. Já tenho aqui pergunta para te fazer, Vivi. História, pesquisa, arte, como é que surgiu tudo isso na tua vida? Você já traz boas histórias, né? Do teu bisavô, que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje no InsiderCast, que foi um printor de sucesso e também você traz muita dessa tua bagagem de pesquisa no teu mestrado, né? Eu queria que você desse uma palinha geral de um pouco de tudo isso nesse comecinho de episódio. Aí, maravilha. Então, eu sou economista, né? Minha formação é economista. Eu sou mestranda no Centro Universitário Belas Artes, aqui de São Paulo. E eu entrei na Belas Artes com a pesquisa, né? Para urbanismo e arquitetura e urbanismo, para fazer o mapeamento do sistema regional de inovação na cidade de São Paulo. E, em paralelo, eu também entrei com outra pesquisa acadêmica sobre a Semana Moderna de 22. Só que com uma novidade aí, né? O que a gente ouviu bastante no Centenário de 22 é que... Ah, que ocorreu, né? Quando a gente fala dos modernistas, a gente está falando de 12 artistas que estavam no Teatro Municipal, né? E essa minha pesquisa, eu trago uma novidade, porque teve outra semana de 22, no Palácio das Indústrias. E essa semana, né? No dia 7 de setembro de 1922, ocorreu essa exposição geral de belas artes, no Palácio das Indústrias, onde tiveram 54 os artistas. Entre eles, o meu bisavô, Cirilo Agostini, e também os modernistas, como Anitta Malfatti e obras da Tarsila do Amaral. Então, assim, todo mundo menciona só a semana que os famosos entraram, né? Enfim, como pesquisa e como até mídia, mas tiveram duas semanas em São Paulo, em 22 de arte. Então, é isso que eu trago, essa pesquisa acadêmica. E como surgiu, né? Essa pesquisa, ela acabou surgindo, porque minha família tinha todo o documento e todos os catálogos de arte à época. E a gente queria, realmente, deixar esse registro acadêmico, né? Perante a academia. Então, assim, o que vale perante pesquisa, academia, é quando você registra isso de uma maneira metodológica. Então, a Belas Artes, né? Adorou essa minha pesquisa, essa minha proposta. E eu estou, enfim, fazendo essa pesquisa e falando sobre os artistas que não entraram para esse momento histórico, mas que estavam. São 54 artistas que não entraram para a história. E a gente vai falar muito dessa história, né? Queria que você complementasse aí a sua resposta ainda. Mas, antes, eu vou chamar duas pessoas aqui para compor a mesa com a gente, Vivi. Para a gente continuar o nosso papo aqui, a nossa resenha sobre arte, mundo corporativo e pesquisa. Temos eles aqui, os nossos meninos lindos, amados e maravilhosos do InsiderCast, para completar a mesa aqui com a gente. Primeiro ele, que vem sempre como? Nas asas dos pombos de ós. Ele que é o nosso pai das pautas, agraciado de ideias maravilhosas e compõe roteiros como ninguém. Primeiramente, Fábio Oliveira, e depois ele, o rei de santos adjacências e o pai das luzes e guidecolors, o artista deste InsiderCast, Cleiton Lúcio, Fábio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Está cada vez melhor essas apresentações. Olha, as pombinhas aqui estão em festa. Estão em festa. Mas elas vão ser substituídas pelos drones. Por isso que a gente tem que rever o passado, né? O passado. Esse episódio é emblemático. A gente vai ver como funciona a importância da história e como a gente pode conectar ela com o que está para vir, né? Com o futuro. Nada, tudo está conectado. A gente tem que aprender isso. E esse episódio vai dizer muito sobre isso. E a gente tem Cleiton Lúcio. Santos é uma cidade histórica, que eu sei, né, Cleiton? É verdade. Tem bastante história aqui em Santos. Eu fiquei imaginando as pombinhas modernistas agora. Porque a Bárbara falou de ós. Olha, esse tema acho que vai ser muito legal, porque, sinceramente, eu, na escola, eu estudei muito pouco sobre esse período modernista. Então, aqui no Seder Cat, a gente teve que estudar um pouco a fundo para conhecer mais sobre essa história fantástica que a gente teve aqui no Brasil, né? Vivi, eu queria te fazer uma pergunta. O que os artistas modernistas nos ensinam? Você até citou a Anitta Malfatti. Eu queria dar um disclaimer aqui para quem não a conhece. Ela foi autora de uma das obras famosas, né? Como O Homem Amarelo, de 1917. 17, que é a representação de um imigrante italiano. E a Mulher de Cabelos Verdes, de 1916. Eu pergunto sobre a Anitta, né? Porque ela foi uma das artistas mais massacradas pela crítica na época por conta do seu estilo único, que caracterizava cores intensas, figuras com elementos deformados e uso de linhas contrastantes, né? Eu arrisco a dizer, né, que ela deve ter sido bem ousada para a época. Então, o que ela pode nos ensinar sobre inovação, sucesso e humanização no mundo corporativo? Então, a Anitta Malfatti foi realmente uma mulher, assim, de absoluta fortaleza, né? Absoluta confiança para a época, né? Porque realmente ela recebeu críticas ferrenhas ali do Monteiro Lobato, principalmente, né? A crítica, enfim, sobre o quadro dela do Homem Amarelo. Só que, além do Monteiro Lobato, né? Que foi o que mais a gente sabe, a Anitta, ela estudou, primeiramente, ela foi para a Europa e ela estudou na Alemanha. Ela estudou arte na Alemanha. Então, assim, a Alemanha, ela também já estava passando por um processo realmente dessa mudança do classicismo, né? da arte e abriu um pouco mais toda a experiência que ela teve, né? E, quando ela volta, o tio dela, que é o Krug, o Krug, ele era um dos diretores do Mackenzie aqui em São Paulo, e ele estava super ansioso de falar olha, estou recebendo a minha sobrinha da Alemanha e quero ver o que ela produziu de arte. E, quando chega aqui no Brasil, ele vê as obras da sobrinha e fala assim nossa, você foi para lá para me trazer esse tipo de obra, né? Completamente, enfim, com uma outra linguagem. Ela também recebeu críticas do tio que a patrocinou na Europa, né? E patrocinou todos os estudos dela. Então, além dela ser criticada pela sociedade, pelo tio, né? Enfim, com essa crítica, o que é isso? Isso é arte? Ela também foi, além disso, não sei se vocês sabem, mas a Anitta tinha uma doença congênita no braço direito. Então, assim, ela pintava, ela tinha esse, né, essa... Além de todas essas críticas, ainda ela também tinha uma doença congênita no braço. Então, assim, o braço direito, ela não pintava. A mãe dela era professora de arte, que a ensinou realmente a pintar. Então, assim, pensa a época, o quanto que ela foi forte, enfrentou tudo e a todos, né? Então, assim, realmente, ela consegue transpor, né? Isso humanizando, ela consegue transpor qualquer dificuldade ou qualquer barreira que possa realmente impedir da pessoa ser o que ela é, né? Ser o que ela veio ser, né? Quando a gente fala de propósito, a gente sempre pensa, olha, as pessoas têm o seu propósito de vida, têm aquele, né, aquele seu ideal, aquela coisa da vida mesmo, e ela enfrenta com a maior força, né? Então, realmente, eu gosto muito da história da Anitta Malfatti. Anitta Malfatti, o que tem a ver com a relação com os artistas, né, que está relacionado junto com o meu bisavô? Esses artistas aqui em São Paulo, é assim, eles estavam juntos, todos estavam juntos, né? É a mesma coisa, hoje a gente fala de ecossistema de inovação, mas antigamente, né, no centro de São Paulo, histórico de São Paulo, era onde tinham esses cafés, esses cafés, esses lugares que propiciavam essa troca. E por isso que eu trago, né, esses outros artistas que estavam em 22, porque esse movimento foram deles todos, né? Não foram só de sete artistas que foram mencionados na história, né, que estavam no Teatro Municipal, mas eu estou falando de uma classe artística, né? Então, a convivência, a Anitta conviveu bastante no ateliê do meu bisavô, e eles estavam juntos, né, todos assim, eles frequentavam um ateliê do outro e se encontravam, se falavam assim, ah, vamos pintar São Paulo, centro da cidade, vamos, enfim, viajar. Eles faziam bastante viagens turísticas para cada um fazer a sua arte, né, porque arte é uma questão de linguagem, não existe assim, ah, foi a cor tal, foi o traço tal que marcou. óbvio que você tem, né, dentro da definição da arte, cubismo, expressionismo, enfim, você tem essas técnicas artísticas, né, mas cada um tem a sua linguagem, né, de ser, tanto é que todo mundo me pergunta, ah, qual que era o traço comum desses pintores? O que que eles pintavam? E aí a minha resposta é, assim, quando você pega a obra do Picasso e ele pinta os Arlequins, né, o Arlequim dele, no começo da carreira, é completamente diferente, mais para o final, assim, né, mais para o final ele vira um Arlequim cubista, então, assim, todo mundo que começa uma linguagem artística, você vai mudando com os anos, né, você não permanece pintando sempre, ainda mais o artista, que é super criativo, então você não fica parado numa estética, né, então é um pouco isso que ela acaba trazendo para a gente. Poxa, Vivi, muito legal essa relação que você trouxe da Anitta Malfatti, e eu estou aqui com um artista, que é um dos meus preferidos, inclusive foi porque eu fui obrigado no meu colégio, não sei se o Cleito, a Bá, e você também, Vivi, a ler o romance Macunaíma, de Mário de Andrade, era uma leitura obrigatória no colégio, e é legal a gente entender um pouco o Mário de Andrade e trazer um pouco para a nossa realidade hoje do mundo corporativo, porque o Mário de Andrade, ele foi, participou ativamente, né, da Semana de 22, ele foi um dos mais emblemáticos, intelectuais, né, que articularam as premissas desse movimento modernista, inclusive, o modernismo se inaugura a partir de um livro, né, que é o livro da Pauliceia Desvairada, de 22, e a grande obra que eu fui obrigado a ler, Lia Forceps, vou confessar aqui, o Macunaíma, e o mais interessante disso é que esse livro, ele mistura um pouco das culturas, né, indígenas e afro-brasileiras, e ele conta a história da Macunaíma, que é um herói sem nenhum caráter, olha, o que a gente pode trazer isso do mundo corporativo, né, que é um indígena nascido na floresta amazônica, que viaja até São Paulo para recuperar um amuleto, né, embora esse livro tenha um caráter nacionalista, a obra faz uma leitura bastante crítica do país, daí eu queria trazer um pouquinho, porque o Mário de Andrade consegue conectar vários pontos, primeiro, do indígena com afro, então a gente está falando da questão da diversidade no mundo corporativo, da questão do repertório, né, então ele começa a falar de floresta amazônica, falar do Brasil, falar de uma forma crítica, né, de uma análise crítica, e também do herói sem caráter, que a gente tanto fala aqui na questão da humanização, né, do mundo corporativo, o quanto a gente vê líderes, muitas vezes, que para subir muitos degraus em suas carreiras, agem de uma forma não tão leal. Eu queria que você comentasse e fizesse um pouco dessa relação, trazer um pouco do seu conhecimento do Mário de Andrade. Ah, então, nossa, o Mário de Andrade também eu sou muito fã, eu, assim, fiquei muito feliz nesse mês agora de fevereiro, eu participei de muitas mesas redondas que ocorreram no Teatro Municipal, eu participei de simpósios entre as universidades, de doutores que pesquisam as obras e falam, e também acabei acompanhando vários poetas que foram pela cidade de São Paulo, agora aqui em fevereiro, recitando o Mário de Andrade. Então, assim, o Mário de Andrade, para mim, assim, em termos intelectuais, ele foi realmente uma personalidade maravilhosa, né, Mário de Andrade, assim, é realmente, assim, o que ele estudou, né, ele foi escritor, poeta, historiador, foi fotógrafo, então, assim, eu fui, assim, nesse mês de fevereiro, eu fui descobrindo mais e mais sobre Mário de Andrade. Não sou uma especialista, mas eu fiquei absolutamente emocionada com as poesias, os poemas dele, sabe, assim, você vai revivendo o que foi lido, e até quando você fala de inclusão no Teatro Municipal, teve uma doutora que ela é indígena e ela chama Júli, esqueci o sobrenome dela, mas depois eu deixo aqui nas referências aqui para vocês, e realmente, pesquisando sobre a obra Macunaíme, falando, assim, toda essa diversidade realmente do Brasil, o que a gente não inclui, é engraçado que a minha pesquisa, quando eu falo só de São Paulo, porque eu trago só a semana do dia 7 de setembro no Palácio das Indústrias, eu trago esses 54 artistas, mas quando você conversa com outros pesquisadores, o quanto os artistas estavam de fora e pelo Brasil, o modernismo não foi só em um lugar, ele estava acontecendo assim no Brasil inteiro e muitos artistas deixaram de ser comentados e falados, então, trazendo aqui um pouquinho, que eu falo com arte, eu falo assim, muito apaixonada, gente, eu vou ficar aqui um pouco livre, porque eu tenho aqui até uma citação aqui da frase do Fernando Pessoa, a ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas e como se sente que são, então, assim, a arte, ela realmente é o único meio que ela consegue trabalhar nós enquanto seres humanos, o nosso consciente com o inconsciente. E eu trago aqui até uma provocação, não provocação, para a gente refletir aqui em conjunto. Você já viu o poder que tem quando você escuta uma música? Uma música, ela pode, ela te reporta para todos os lugares, ela te reporta para um amor que você teve, ela te reporta para uma saudade de uma pessoa querida, ela te reporta o momento triste que você passou, o momento feliz. Então, assim, o que é música? Música é arte, né? Então, assim, a arte é uma coisa tão explosiva, tão maravilhosa, que estou falando aqui com muita paixão, e eu já vou fazer o link para você com o Mário de Andrade, né? Então, quando a gente fala de literatura, olha que incrível, a literatura, assim, cada livro que você lê, eu, pelo menos, cada livro que eu leio, eu entro, né? Parece que eu esqueço o mundo à minha volta, parece que não existe mais nada, ainda mais hoje que a gente está em um ambiente tão digitalizado e a gente fica toda hora no Instagram, Facebook, sei lá, em outras mídias aqui, eu adoro podcast, sou viciada também aqui no Insidercast, mas a gente fica tão no mundo digital, tanto dentro do nosso celular, que quando você pega um livro, você fala, nossa, que delícia, que bálsamo para a minha alma, como ele me trouxe, como ele me elevou, enquanto ser humano, porque o livro, ele tem que estar muito bem escrito, todas as emoções, né? E a literatura é uma arte, que foi uma literatura que o próprio Mário de Andrade permeou. Então, eu tenho esse livro aqui, Literatura como Remédio. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Dante Galean, ele é doutor em História pela USP, e o que ele fez? Esse livro aqui, vocês conhecem? Ele chama A Literatura como Remédio e os Clássicos e Saúde da Alma. Os Clássicos e Saúde da Alma. E esse livro, o que ele conta? Ele conta realmente a experiência dele como consultor, ele foi convidado para cuidar de uma equipe de médicos da USP, onde estavam se vendo uma problemática de que os médicos, eles precisavam ter mais essa humanização, elas precisavam ter esse contato deles enquanto seres humanos, assim, porque eles cuidam de pessoas. Até parece assim, ah, galera, como que o médico não vai ter esse contato desse lado humanizado? Mas foi um trabalho muito lindo que ele conta, e a transformação e a humanização desses médicos foi através da literatura. Não humanização, humanização enquanto sentimento, enquanto você vê o outro, enquanto empatia. então, assim, esses médicos foram completamente transformados por um, né, por esse trabalho do Dante Galean. Então, e a gente está falando de literatura, né, como que a gente consegue, até nos dias de hoje, ser transformado pela literatura? Então, assim, se hoje a gente está tão distante dessa arte, né, e de tantas outras, né, assim, talvez descone... A gente acha que está desconectado, né, mas, assim, por exemplo, se você entra no seu Instagram, o Instagram, o que que é? Ele é um museu, a céu, né, é um museu digital com fotos, né, é uma arte, é que, óbvio, foi usado para outros, hoje é usado para outros objetivos, mas o Instagram, o que que ele é? Ele é um museu digital onde são fotografias, e fotografia é arte. Então, assim, o quanto a arte, ela nos humaniza e elas, e a arte, só ela, traz o que é de melhor, assim, sabe, daquela coisa, a gente vive num mundo muito racional, né, e a arte, ela transpõe, ela traz aquele seu lado inconsciente, então, assim, isso que humaniza a gente, porque o que humaniza a gente é realmente o que temos dentro, são as nossas emoções, os nossos comportamentos, e, enfim, é isso que faz a diferença. Eu sei que eu falei demais, mas é que eu falei empolgada aqui, porque a literatura, realmente, ela é o caminho de você, enfim, sair um pouco dessa realidade tão dura que a gente vive. Eu acho que, no fim, Vivi, você fez um paralelo já nessas suas duas primeiras respostas, entre o que a gente traz muito vivo aqui no Insidercast, que é a questão, então, da humanização do mundo corporativo, e, na resposta da Anitta, você ainda passou por pontos que a gente ainda precisa muito debater, não só no episódio de hoje, mas ao longo aqui de tantos outros Insidercasts que a gente trouxer, que é a questão da mulher no mercado de trabalho, do capacitismo, que ainda é muito discutido, dessa questão de preconceito, seja com mulheres, com diversidade, e, como você disse, às vezes, na arte, na sutileza, na poesia, de uma forma mais leve, é que esses assuntos tão pesarosos podem ser trabalhados de uma maneira mais genuína e efetiva. Se cada um de nós contribuir um pouquinho, a gente consegue mudar, sim, esse cenário, assim como os modernistas lá em 1922 fizeram, sejam os grandes nomes conhecidos, sejam os nomes que não tiveram tanto destaque, todo mundo teve a sua importância e relevância, né? Agora, mudando um pouquinho o foco da conversa, antes da gente continuar a pauta, vamos para a nossa pergunta coringa. Você já falou aqui agora há pouco do livro que, né, você indicou aqui da arte como remédio, aqui, né, da literatura como remédio, mas eu queria perguntar para você, então, ó, vou te botar numa saia justa agora, hein, vai ser difícil, mas vamos lá. Uma música preferida e um quadro preferido. A gente, como está falando aqui no áudio, então, vou pedir para que o teu quadro você descreva, faça uma audiodescrição desse quadro. Vamos ao momento sinestesia aqui no Insider Cash, então. Uau, adorei, hein? Total arte, gente, total, total arte. Olha, uma música preferida, gente, eu tenho tantas, mas uma que eu acho muito poética é o Trem das Cores do Caetano Veloso. Eu não sei se vocês a conhecem, essa música, mas ele começa a descrever todo o percurso desse trem colorido, né? Então, assim, eu acho essa música, para mim, ela é muito poética, ela é muito artística e sempre que eu ouço eu consigo ver todas as imagens que vão aparecendo, sabe? Ele me remete muito à questão lúdica, assim, sabe? De eu imaginar como é esse Trem das Cores do Caetano Veloso. Mas, óbvio, eu tenho muitas outras, mas essa daí, para mim, é muito poética, assim, muito me toca, assim, me toca a alma, sabe? E um quadro, bom, eu estou aqui, olha, aqui atrás tem o quadro do meu bisavô. Esse quadro, descrever ele um pouco, esse quadro, ele foi pintado no Parque Dão Pedro, aqui na cidade de São Paulo. Ele tem a técnica do expressionismo, né? Impressionismo, quer dizer, então, assim, eu gosto de quadro mais impressionista, tá vendo? Ele não tem muito bem definido e é só como se fosse rabiscões e... só que você consegue ver de longe, de perto você não vê tão bem, mas de longe você acaba vendo. Então, esse quadro, para mim, é do meu bisavô, eu estou puxando aqui, né, a sardinha para a minha família e para o meu bisavô, mas é um quadro que eu amo. Essa versão aqui eu fiz em Canva, porque o original fica na casa do meu avô, que é filho dele. Então, assim, esse quadro, ele é o... Você pediu para descrever, né? Então, é o parque, é um caminho no Parque Dão Pedro de São Paulo na década de 20 e onde você vê o Parque Dão Pedro super arborizado com árvores, árvores verdes e é um caminho de terra. Então, assim, como que a gente pode imaginar que isso, né, já existiu aqui em São Paulo, vendo tudo cinza e tudo muito urbano, né? Então, esses são os meus dois preferidos. E aí, você trouxe uma coisa antes de passar a palavra aqui para o Clayton, que eu acho que dá para fazer mais um link com o mundo corporativo, do quadro que você descreveu aqui para a gente do impressionismo. Muitas vezes, a gente, de longe, a gente enxerga uma situação e de perto a gente não enxerga. Então, a gente tem que aprender a olhar para ter essa sensibilidade que falta tanto no mundo corporativo. Clayton Lúcio, eu estou já divagando muito, me ajuda aqui, já vai com a sua pergunta aí. Ah, espera, Barbara, posso até completar um pouquinho? Claro. Engraçado que, assim, no trabalho corporativo, agora eu estou como consultora para as empresas, consultoria de planejamento estratégico. Então, muitas vezes, quando você vai na empresa, você chega lá e parece que os gestores, os líderes, não estão enxergando o óbvio. E, às vezes, o óbvio, ele está ali na sua frente. Às vezes, você fala assim, poxa, mas é impossível que eles não estão vendo isso, que é o principal de se ver em qualquer corporação. e não é. Tanto é que quando, nessas consultorias, a gente sempre fala assim, olha, é óbvio, mas ninguém fez nada a respeito. Então, se está óbvio e você não teve nenhuma ação a se fazer, então, isso passou a ser um big deal para a sua empresa, porque se você não fez nada a respeito e tem que ser feito, então, quer dizer, é isso. Você fez uma conexão perfeita, Bárbara, perfeita. Ouvindo vocês conversando é aquele famoso dar dois passos para trás para ter uma visão um pouco mais distante, né? Às vezes, a pessoa está tão mergulhada no problema que a solução está do lado e aí alguém que está atrás, deu dois passos para trás e fala, poxa, é só fazer isso. E aí se resolve a situação, né? Vivi, duas perguntas sobre inovação, né? Como o movimento dos modernistas pode estar relacionado com a inovação e como a criatividade também pode estar relacionada com a inovação? Perfeito. Excelente pergunta. Então, vamos aqui. Então, obviamente que inovação, ela está completamente relacionada com criatividade, né? Com você pensar o diferente, de você fazer algo diferente, mas agora, assim, desmistificando um pouquinho, né? por exemplo, inovação, ela prevê um resultado, né? E eu estou falando isso realmente trabalhando nessa área dentro de empresas. Então, assim, a inovação, ela precisa de um resultado. E a inovação, ela é completamente metodológica e gerenciável. Não é assim, ah, eu tive uma ideia, ah, que criatividade, que bacana, que tudo mais. Não, esse é o primeiro stage gate que a gente fala da inovação, né? Ou seja, tudo bem, a ideação, a criatividade, né? Assim, você sair fora da casinha, isso é super importante, mas esse é o primeiro estágio que a gente faz quando a gente está, os filtros da inovação, né? Que você faz vários portais, quando você está dentro de uma empresa, você tem os comitês de inovação, né? Você tem o comitê de inovação. E dentro desse comitê de inovação, você tem esses, esses filtros, Esses gates, ou seja, que são portões que você vai afunilando. Então, você vem da ideação, então, aí está aberto, pode ser tudo, né? E tem que ser fora da casinha, de ser criativo, né? Enfim, muitas, muitas transformações vêm desse primeiro estágio, mas o que vai definir, o que vai concretizar realmente são os outros. Então, assim, inovação, ela prevê essa consistência metodológica, ela é gerenciável, ela é acompanhada, ela tem um ritmo, né? Então, assim, a ideação, a criatividade, ela é o início desse estágio, né? Que é o primeiro estágio. Então, a inovação sempre, ela vai ter que ser mensurável, obviamente, ela tem que ser mensurável, ela tem que trazer resultados, senão, acaba, enfim, sendo só criatividade pela criatividade, né? Então, criatividade é diferente de inovação. e dos modernistas, você perguntou, né? O que que eles nos ensinam? Não só os modernistas, porque eu estou trazendo esse outro grupo, né? De artistas. Então, assim, eu estou falando da classe artística na década de 20 na cidade de São Paulo. Então, assim, essa classe artística, ela estava muito unida, você tinha encontros quase que semanais de intelectuais, né? E aí você tem, você tinha a literatura, você tinha a pintura, você tinha a escultura, você tinha a arquitetura. Então, assim, eram intelectuais e artistas que estavam junto falando sobre isso, né? Pensando, refletindo o que que era a cidade ou fazendo os seus quadros, suas artes, mas eles estavam sempre trocando, né? Então, e aí fazendo até esse paralelo, né? Essa troca, quando a gente fala até de troca de conhecimento, né? Ela é super importante, né? Em qualquer ambiente, né? De ecossistema de inovação. Então, é muito forte essa troca de conhecimento. Então, é um pouco isso, assim. Achei muito interessante a questão de você ter levantado a questão da inovação como uma questão processual. A gente precisa ter um processo. Por isso que a gente tem os ecossistemas de inovação, a gente tem os departamentos na empresa que tratam de inovação ou as consultorias que podem trazer inovação. E agora, eu queria fazer uma conexão na próxima pergunta com tudo que a gente estava falando. A gente descobriu que você fez uma dissertação do seu mestrado sobre sistema regional de inovação na cidade de São Paulo. Eu queria fazer essa pergunta para você, mas fazer um desafio. como a gente poderia interligar o seu mestrado com o mundo corporativo e a questão da inovação? Fica esse desafio lançado. Não, perfeito. Então, eu vou começar respondendo só para pegar o gancho da pergunta anterior que tem bastante a ver. Então, quando você está realmente... O que é ecossistema? Porque hoje todo mundo fala em ecossistema. Porque talvez seja tudo ecossistema. Todo mundo está interligado em uma rede. E aí, o que acontece? O que são ecossistemas de inovação? São realmente onde as pessoas trocam o conhecimento. Lá são divididos conhecimentos, saberes, diversidade. Então, é onde esse ambiente, esse locus, essa região geográfica abstrata, porque o ecossistema pode estar fora. Não precisa estar físico, mas ele pode estar, enfim, virtual, que nem a gente está fazendo aqui. Mas o ecossistema, o que é, por exemplo, até quando a gente volta, por exemplo, o que é uma aldeia indígena? Gente, uma aldeia indígena é o auge do ecossistema de conhecimento e de inovação. Lá, eles têm todos os saberes de culinária, de medicina, da relação social entre eles, da hierarquia. Então, assim, se você for de uma comunidade indígena, sempre vão ser pessoas fazendo aquela troca de conhecimento. Então, tem até um artigo que eu faço, que eu me pauto bastante, que é do Ron DeVir, que ele é israelense, e ele traz realmente a teoria de que o ecossistema lá em Israel, esse paper é de 2004, dele, então, já faz um tempo já, só que é super atual. ele fala assim que a troca de conhecimento, o ecossistema, ele já é, ele vem muito antigo, né, eu acabei usando a comunidade indígena para fortalecer o Brasil aqui e saber que a gente tem muito conhecimento, né, em comunidades. então, ele diz, né, que são os cafés de conhecimento e esses cafés de conhecimento, eles estão nas praças, que nem se você, se a gente retroagisse, sei lá, 100, 200 anos atrás, como as pessoas se encontravam, eram nas praças, eram no teatro, eram em lugares onde, na igreja, né, ou em comunidades religiosas, então assim. Agora seria no boteco? Pois é, aí é muito bom. Os Faria Limers também, né, eles se encontram nos botecos lá da Faria Lima, os mais descolados vão para a Vila Madalena, mas é um pouco isso, porque são nesses cafés de conhecimento onde você tem a troca, né, os cafés parisienses, onde você tem essas trocas de inovação, essas trocas de conhecimento. E vou indicar até outro livro também aqui, que é do Walter Piratiani, que ele escreveu um livro sobre o império da inovação e o que que as lições de Roma Antiga para tornar sua empresa mais inovativa. Então, o Walter Piratiani também é uma pessoa que eu admiro muito, ele é um pesquisador, ele tem a consultoria dele, Piratiani, eu sou parceira do Walter, né, junto, já trabalhamos juntos, então assim, é uma admiração porque o que que ele escreve que a inovação ela vem desde a Roma e se os romanos não fossem tão inovativos, eles não conseguiriam ser o império que foi, né, então você vai trocando, fazendo essas trocas de conhecimento entre as pessoas, né, eu estou indo, né, desde a comunidade indígena, passei por Roma e agora eu vou chegar o motivo da minha dissertação de mestrado, né, que é sobre o sistema regional de inovação. Então, após todas essas pesquisas e muita, muita leitura sobre inovação, eu acabei chegando na teoria do professor doutor Silvestre Labiak, que é um professor doutor, né, na Universidade Federal do Paraná, e ele traz as seis hélices da inovação. O que que faz esse sistema regional de inovação rodar, né, quais são as rodas principais de um sistema de inovação? Então, ele traz essas seis hélices da inovação e aí eles são divididos entre seis atores da inovação, né, que são os atores de conhecimento, então, eu estou falando atores de conhecimento de todas as universidades e institutos de pesquisa, aí traz o governo como, né, uma hélice fundamental, então, você traz todos os incentivos governamentais para que essa hélice da inovação tenha esse giro, traz os atores institucionais, então, aí, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, ah, Fiesp, Ciesp, Câmaras de Comércio, né, agentes institucionais, ele traz o contexto do fomento, o ator de fomento, né, e os os habitais de inovação, que são fundamentais, e as empresas, obviamente, se não tem a empresa, ela também não... Então, assim, são seis atores que estão interagindo entre si, né, são esses seis atores que fazem a roda da inovação fazer com que uma cidade tenha o seu sistema regional de inovação, então, eu fiz um mapeamento desses hubs hubs de inovação, o que envolve governo, fomento, conhecimento, então, assim, eu fiz o mapeamento total que está aqui na cidade de São Paulo, então, essa foi a minha dissertação. Ainda vai ser, eu estou para defender ela agora em abril, a gente está aqui final de fevereiro, mas a minha data de defesa final vai ser em abril, então, eu estou na véspera aí da entrega. Já qualifiquei, já fiz a qualificação, mas estou na defesa agora em abril. Vivi, falando sobre empresas, quais são os tipos de inovação que existem dentro de uma empresa? Então, os tipos de inovação, assim, você tem as inovações de produto, de serviço, de marketing, de logística, de mercado, de adequação de alguma lei, e aí a pessoa vê uma oportunidade, então, assim, você tem diversos tipos de inovação. E aí, a gente acaba entrando no grau de inovação, então, você tem a inovação incremental, que a incremental ela sempre ela pega uma inovação já, algo já existente, e ela dá um incremento naquele produto ou serviço, então, assim, ela consegue melhorar, otimizar o que seria uma inovação, um produto já existente, e eu diria, como já, enfim, pessoa que já trabalhou nessa área, é assim, a inovação incremental ela é 98% quase que o que está dentro de uma empresa, o que mais ela consegue fazer, ou seja, a empresa vai aprimorando, aprimorando seu produto ou serviço e aquilo ela dá um incremento na empresa, o incremento de lucro, incremento de novidade, de inovação, e aí você tem inovação radical, que a inovação radical é realmente o oceano azul, o oceano azul é assim, ela vai para um lugar onde não tem aquele mercado, não tem o mercado constituído, ela realmente ela tem esse pioneirismo de começar enfim, do zero, então, esses são os graus de inovação, você tem incremental e radical, você também tem o disruptivo, só que eu não quero entrar em questão, eu prefiro deixar só esses dois aqui como o que é mais utilizado assim, nas empresas, né? Poxa, que legal, toda essa simplificação, a gente fica imaginando que inovação é só para um produto ou um serviço, mas vai muito, muito além disso, e para complementar um pouquinho dessa, dessa resposta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fomento público e privado e como ele interage nesse movimento de inovação. Ah, perfeito. Então, eu, como economista, eu sempre trabalhei assim, na parte de tesouraria e fazendo captações em volumes grandiosos para realmente para fomentar a inovação dentro das empresas. Então, assim, eu trabalhei muito com a FINEP, que é a FINEP e o BNDES, que são os principais agentes de fomento no Brasil, né? Para a inovação. Então, eles que são responsáveis, enfim, por realmente girar essa inovação. Óbvio que você também tem o governo que ele participa com leis de incentivo, como a lei do bem, né? Além da informática, então você também, as empresas acabam usufruindo desse fomento, Desse recurso para financiar a sua inovação. Então, e ao longo dos anos, né? Quando a gente, quando eu comentei que realmente a inovação, ela é absolutamente metodológica, ela é processual, ela é concreta, ela não está só na parte da ideação, né? Se você chegar nesses bancos e falar assim, olha, tem uma ideia maravilhosa e tudo mais, você não vai conseguir muita coisa. Talvez você consiga como investidor anjo ou com alguns venture capitals que querem entrar naquele mercado ou acreditam bastante sobre, né? Aquele risco que ele está tomando. Mas, assim, empresas grandes, elas realmente, elas precisam ter essa questão de processual muito forte, metodológica muito forte, né? Então, é isso. O fomento público e privado tem uma diferença. o privado, ele tem mais apetite por correr risco, né? Ele tem apetite por risco, então, ele vai, aí depende, né? Então, se uma empresa, assim, se uma startup, enfim, tiver uma ideia muito boa e tiver investidor que, olha, aposta naquela ideia, não só na ideia, né? Na equipe, no time, porque qualquer investidor, ele sempre está olhando, o bom investidor, ele sempre vai estar olhando para o time que está trabalhando naquela startup ou naquela empresa, porque é isso que faz rodar, né? Não é, a ideia não fica ali trabalhando sozinha, são pessoas que estão no centro de tudo. Como diria o nosso Leymah, namora aqui do InsiderCast, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas e aí vem novamente a constatação disso, né, Vivi? Exato. Vivi, agora eu queria perguntar para você, nesse mix de tantas coisas que você faz, que você ama, que você conhece, que você pesquisa, o que mais te dá alegria no teu trabalho como consultora e pesquisadora? Olha, foi muito bacana que na pandemia eu acabei entrando no mestrado, né? E estudar, para mim, sempre foi uma maneira de me preencher, de me dar uma alegria, assim, eu me lembro que na pandemia, assim, as pessoas que estavam em volta de mim, todo mundo estava muito preocupado, né? Entrou com um quadro de depressão, enfim, casos complicados mesmo. E eu tinha acabado de entrar no mestrado, e para você entrar no mestrado, você tem que, primeiro, estudar quase que um ano para passar no mestrado, né? Então, e fazer um projeto de pesquisa, não é assim, ah, eu entrei, né? E eu fiz a matrícula e entrei, não, você tem que fazer um projeto de pesquisa, então você estuda quase que um ano aquele assunto. Então, assim, para mim, assim, a ciência, né? Eu ter voltado a estudar, né? Com 45 anos, então, assim, isso realmente me preencheu de uma maneira, assim, que, sabe assim, quando você fala assim, nossa, gente, eu estou completamente preenchida, assim, sabe? Realizada, de você estudar, e a ciência, ela te dá aquela coisa, quanto mais você sabe, menos você sabe, então, assim, hoje, né, escrevendo aqui, eu estou prestes a entrega, assim, revisando a dissertação, e aí, hoje, eu tenho já uma outra, uma outra cabeça, uma outra ideia do que eu já escrevi, só que você tem que entregar. Então, assim, a ciência é uma coisa que ela não para, né? Se você for pesquisar, ela é incrível, ela é fascinante, e até fazendo, até essa relação, né? A pesquisa, o que que ela é, né? Uma dissertação de mestrado ou doutorado, ela é completamente metodológica, então, você tem que seguir padrões, né? Você tem que seguir, enfim, regras ali, estabelecidas, tem que ser muito objetivo, tem que ser claro, tem que você, tem que explicar muito bem o porquê que você quer fazer aquela pesquisa, além do que, você também sempre vai honrar quem veio antes, então, assim, na área da pesquisa, gente, sabe, eu faço citação do Schumpeter, sabe, assim, eu faço citação, quando você fala de inovação, vem do Schumpeter, gente, então, quer dizer, você vem de economistas lá de trás, não é de agora, que agora todo mundo está falando, ah, inovação, inovação, não, você vai nos clássicos dos clássicos, né? Então, assim, eu estudei muito artigo de Harvard, do MIT, enfim, muitos artigos que eles remetem à década de 70, né? E falando de inovação, então, quando você fala de inovação, hoje, ah, hoje é super, né, bonitinho, todo mundo fala, tudo virou inovação, mas não, você vai nos clássicos dos clássicos, sabe? Quem foi o primeiro a falar de inovação, e o que que pensava, e como essa teia, ela está construída, e é isso que eu, eu estou falando assim, com esse amor, porque é isso que faz essa teia ser construída, né? Então, você está registrando o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu aprendizado, né? Porque uma dissertação é isso, você vai estar deixando registrado todo aquele seu conhecimento, e de certa maneira, você não, você sempre vai estar, né, mencionando os que vieram antes de você, então, todos os que fizerem pesquisa depois de mim, eles vão, talvez, citar o meu trabalho para algum outro trabalho, né? Então, essa é a beleza, assim, me dá uma satisfação, uma alegria, gente, sabe? Assim, que é explosivo, assim, eu fico até pensando, sabe, quando que eu já vou entrar no doutorado, porque é muito gratificante, é muito gostoso, assim, a beleza da ciência, né? O que que ela promove, e até nesses, na época de pandemia, né? O que você viu, o que que saiu de estudo, eu li muitos artigos, né? Enfim, falando sobre pandemia, sobre vacina, então, quando você vai num pesquisador que pesquisou aquilo lá, que teve a prova, é muito diferente do que você vê em jornal, né? Você fala assim, poxa, quando as pessoas ficam muito nessa dualidade ali, tá certo, tá errado, poxa, tem muitos pesquisadores pelo mundo, né? Que estudaram aquilo lá fundo, e que souberam, que, sabe, faz anos que estão estudando, então, assim, é sensacional, assim, a ciência é uma das coisas que me fascina, e que eu me sinto absolutamente realizada e completa, assim. Vivi, e ao longo da sua história, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Você poderia contar pra gente? E, principalmente, o que que você aprendeu ao superá-los? Sim. Olha, eu já tive bastante, acho que todo mundo, uma pessoa de 45 anos, já teve bastante desafio, assim, na vida, principalmente profissional, né? Então, um dos que também me deixou muito feliz, é quando eu fui pra trabalhar em Singapura, fui trabalhar na Ásia, então, realmente, lá eu tive que me provar, né, enquanto profissional, só que, ainda mais, quando você tá trabalhando na Ásia, se a gente acha que preconceito aqui de mulher, ainda a gente tem no Brasil, você imagina estando na Ásia, na Ásia, né, tendo um cargo executivo, então, assim, foi bem difícil, eu fiquei seis meses lá, né, eu fui, fiquei sozinha, antes eu viajava e voltava, só que depois eu fiquei seis meses lá, e foi, foi super interessante, assim, né, de vida, né, porque eu era casada, eu fui sozinha, meu marido ficou aqui no Brasil, e, enfim, foi uma superação, porque todo dia, sabe, acontecia alguma coisa, você falou assim, não, ai, hoje eu volto pro Brasil, assim, vou no aeroporto e volto pro Brasil, mas não, você acaba superando, né, superando esses desafios, e outra coisa, quando a gente fala da questão de gênero, no mundo corporativo, eu nunca meio que percebi isso, eu percebia, mas eu sempre passei por cima, né, sempre o meu ambiente, sempre foi muito masculino, absolutamente, né, sempre eu trabalhei mesa de operação, tesouraria, então, sempre foi um ambiente masculino, sempre teve questão preconceituosa, ou piadinha, só que eu, eu nunca nem pensei, eu nem liguei, ou se falava, eu falava assim, gente, né, eu tô no meu conhecimento, então, eu não, sabe, assim, eu meio que não ligava, então, por isso que eu acho que eu fui mais fortalecida, talvez, para a Ásia, e com essa, né, com essa postura, com essa coragem de, de, enfim, passar por cima disso, né, porque ele existe, né, ele existe enquanto gênero, enquanto mulheres, mas, enfim, é se transpor. Nossa, quanta informação, saber um pouco da sua história também, trouxe muitos ensinamentos aqui para a gente, a gente falou, de diversidade, inclusão, inovação, criatividade, de respeito ao próximo, de humanização, um episódio muito rico, que se conecta à arte, à história, à pesquisa, tem coisa melhor? Fábio, eu lembrei de uma coisa, você acabando de falar, que é super importante em relação à inclusão, eu, né, como eu falei, eu participei muito agora, em fevereiro, de todas as atividades que tiveram na cidade sobre 22, assim, eu, sabe, eu tive o tempo inteiro, de manhã até de noite, sábado e domingo, eu estava em todos esses eventos que ocorreram pela cidade, e quando a gente fala de inclusão, teve, né, teve um momento, assim, que foi de muita reflexão, teve um, uma intervenção artística na frente do municipal, que estava com hashtag, acessem, né, e aí o que acontece? Eu fiz até uma gravação no dia que eu fui, foi no dia 15 de fevereiro, ainda estava esse hashtag, escrito, acessem, bem na frente do municipal, e aquilo lá me gerou tanta reflexão, sabe, assim, porque eu estava muito feliz, porque, obviamente, eu estava numa família de artistas, e que sempre me ensinou o que é gostar de arte, tive o privilégio de estar em colégios e faculdades, né, que me ensinaram também, que me deram esse repertório por gostar de arte, só que o que acontece? Aquele hashtag foi tão emblemático com acesso, e eu falo, gente, mas que acessibilidade, né, se você vê o entorno do municipal, né, enfim, todo mundo já viu moradores de rua, e aí o que acontece? Essa relação que eu quero fazer, né, assim, será que depois de 100 anos a gente tem acessibilidade à cultura, né, a gente tem acessibilidade à educação, sabe, assim, por que que é um privilégio ter educação no nosso país? Por que que é um privilégio você gostar de cultura no nosso país? Porque é, né, é terrível, assim, se você for ver a questão de acesso, imagina, para qualquer pessoa entrar no municipal, você tem que entrar no site, se cadastrar e agendar uma visita, não é que assim, olha, qualquer pessoa que chegou lá que não tem acesso à internet, que não tem acesso a, né, a celular e tudo mais, ou seja, você não dá acesso à população 100 anos depois, né, eu estou falando assim, há 100 anos depois, né, então, assim, aquilo lá me chocou de uma maneira que eu falei, gente, a gente não tem acessibilidade, assim, a gente não tem acesso à cultura, a gente não tem acesso, sabe, à educação, é um privilégio, sim, no nosso país, ter educação, ter cultura, é um privilégio, sabe, gostar de arte, então, assim, privilégio, assim, vocês estão entendendo, né, não que eu, é todo esse arcabouço que a educação, ela acaba trazendo para você, ou seja, por que que está tão excluído dos direitos dos cidadãos, né, por que que as pessoas não podem acessar só por chegar lá, olha, eu quero entrar, quero conhecer, né, teve até uma intervenção artística da, da Cris Tigra, ela no Teatro Municipal, ela, ela fez uma intervenção super forte, mostrando, né, os, os negros, assim, escravizados, né, as mulheres, e ela colocou a intervenção, uma lágrima dos olhos vermelha, então, se você vai no Municipal agora, essas cordas, elas estão bem no, bem na frente do Municipal, e cordas, assim, chorando, e o que que ela fez? Nessa mesa redonda que teve lá, ela acabou pegando os moradores de rua para entrar no Teatro Municipal, e pela primeira vez, os moradores de rua acessaram o Municipal, né, então, assim, foi muito bacana essa intervenção, e, enfim, é que me toca bastante, né, porque como que a gente vai ter acesso, né, acesso ao que deveria, é um patrimônio de todos nós, né, somos cidadãos, né, e eu estou falando de uma pauta de 100 anos atrás, gente, que há 100 anos atrás você não tinha para todo mundo, né, cultura não era para todo mundo, né, ou seja, como que você vai acessar, sei lá, você vai conseguir ler um livro se você não foi escolarizado, se você não foi alfabetizado, então, assim, é tão embaixo, tão embaixo, é tão na raiz, né, enfim, do nosso país, desse atraso, né, que a gente tem de tudo, né, enfim, é um pouco isso. com certeza. Poxa, a gente está chegando aqui ao fim, infelizmente, desse Insidercast, que contou com a presença da Viviane, e foi uma honra contar com você aqui com a gente, Vivi, mas antes da gente ir embora, deixe os seus contatos, suas redes de contato, para quem puder participar aí, seguir você nas redes, enfim, pode passar aí para a galera. Muito bem. Então, o meu LinkedIn, eu estou como Viviane, Agostini Guimarães, e eu tenho um Instagram, que realmente eu trago muito assunto sobre inovação, ciência, tecnologia, e de todos os ambientes que eu frequento, né, de inovação. Então, esse meu Instagram é a conta Viviane A G Impact. Então, esse é meu Instagram, quem quiser me acompanhar, eu divido lá muito conteúdo, ele está com um perfil fechado, mas é só, eu só gosto de incluir quem realmente está interessado na pauta, sabe, quando você quer realmente deixar, enfim, para as pessoas que querem dividir os mesmos assuntos que eu, né, então, é Viviane, Viviane Agir Impact. Muito obrigado, Vivi, pela sua participação nesse Insidercast. Infelizmente, acabamos. E o que ficou de grande ensinamento para mim desse episódio, a conexão da arte, pesquisa, mestrado, a vida da Vivi, me fez lembrar uma lei de sucesso do grande Napoleão Hill, que ele fala da imaginação, né, a sexta lei do triunfo, que é o seguinte, pense fora da caixa, use sua imaginação e desenvolva ideias e soluções jamais vistas. E ele fala o seguinte no livro, é muito interessante, né, que para você aprimorar a sua imaginação, você consegue desenvolver técnicas, e uma das técnicas que, assim, mais me chama a atenção no livro de Napoleão Hill é que ele fala para você mudar suas rotinas. Muitas vezes, a gente está naquela rotina automática e a gente não vai conseguir se desenvolver, a gente não vai conseguir ser inovador, então, se fizer uma conexão com a arte, a gente tem que realmente pensar nessas conexões com o passado, nessas conexões históricas e, principalmente, tentar pensar muitas vezes fora do nosso meio comum. Foi muito legal participar desse episódio, muito obrigado, Bá Rodrigues, muito obrigado, Vivi, muito obrigado, Insiders, e muito obrigado, Cleiton Núcio. Obrigado, Fábio, Vivi, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com a gente, saí, eu acho que eu saí um pouco mais conhecido de arte, então, muito obrigado, Bá, muito obrigado, Insiders, muito obrigado. Eu acredito que todo mundo deve ter contato com a arte, sim, em suas mais diversas formas e nos seus mais diversos níveis de complexidade, porque a arte, ela nos ensina e nos ajuda a pensar de forma inovadora e criativa e a criatividade e a inovação são uma das soft skills mais importantes no mundo corporativo, porque são através de criatividade e inovação que a gente pode realmente causar um progresso no setor de uma empresa ou mesmo causar um progresso numa linha de pensamento, então, ter acesso à arte é realmente algo essencial para a evolução da sociedade. Muito obrigado, Vivi, e Bá, é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá, obrigada, Vivi, obrigada, Insiders, eu acho que esse episódio concatena muitas coisas aqui que a gente fala ao longo dos Insider Casts e eu falei aqui ao longo do episódio também, mostra um respeito pela história, um respeito pela pesquisa, não tem como você fazer inovação, não tem como você pensar em futuro sem pensar no passado, não tem como você ter novas ideias sem abrir e respirar um pouco outros ares e a arte ajuda muito nisso, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a conhecer outros mundos, nos ensina a ter esse senso de comunidade, de unidade, de pertencimento, então ajuda a gente a se descobrir, eu sou muito suspeita também para falar de arte, assim como a Vivi trouxe ali no meio do episódio, principalmente música, que é talvez um dos pilares das artes que mais mexe comigo, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa sutileza, né, e buscar na arte, na inovação, na pesquisa e no respeito acima de todas as coisas, aquilo que a gente quer de melhor para a nossa sociedade e para nós mesmos. Bom, queria agradecer a vocês, insiders, pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente acompanhando os nossos episódios, continuem nos acompanhando nas redes sociais, arroba InsiderCast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser patrocinar o InsiderCast, por que não? Ou até fazer, o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho Insider de ser, mandar um pix para a gente, ó, tudo num contato só, hein, que agora é contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR. A gente se encontra num próximo episódio do InsiderCast. Até lá.